Pra iniciar o nono ano de conteúdo, está confirmada a Operation Deadly Omen, ou Operação Presságio Mortal em português, que vai ser a primeira temporada do ano. Além desse teaser, tivemos a frase Você não pode se esconder do que está por vir, você está pronto. Porém, tem muitas informações pequenininhas escondidas ali por trás dessa imagem que você vai querer saber. Enquanto tá rolando Six Invitation e as equipes brasileiras enfrentam o grande dilema se irão ter a oportunidade de jogar na Arena dia 23, a Ubisoft aproveitou a oportunidade pra começar, como de costume, o marketing da nova temporada. A Operação Deadly Omen será a primeira temporada do ano 9, e que maneira ver aquele quase 10 ali de ano 10 chegando, cara. Quase 10 anos de seed, que doideira, hein? Mas enfim, esse primeiro teaser, a princípio, ele parece não animar muita coisa. Porém, esse quadro de informações de fundo parece ser do Deimos, o atual vilão da lore do game. E isso porque tem informações aqui que não tinham naquele quadro do Harry quando ele foi eliminado. Então isso meio que confirma aquelas especulações que o novo operador possa sim ser o Deimos, o que se de fato for confirmado vai ser interessante ver como que os devs vão explicar a presença dele dentro do jogo, e ainda tem mais. Por que o Deimos tem tanto interesse nos armamentos da QCR, que é a parte de armamentos e desenvolvimento da Nighthaven? Ali tem até um recado dizendo que as armas da QCR precisam ser recuperadas e que a Kali precisa ficar sob observação. Por que tem imagens de armas nunca antes vistas ali no quadro? Será que alguma daquelas armas ali podem ser uma das novidades desse novo atacante? No passado a Ubisoft já fez isso citando o pacote Elite do Montanha, dica de nacionalidade de operadores e diversas outras coisas que chegaram no game através desses quadros. Porque a gente já sabe que existe o rumor que o revólver que o Deimos usou contra o Harry possa ser uma das armas secundárias dele em game. Mas e se tivesse também um novo rifle de assalto nas mãos dele? Até porque teoricamente o Deimos é um operador que tem um treinamento e um investimento muito grande por trás dele. A Keres, que é aquela organização que tá citada lá no mapa covil, é a organização privada dele. E essas armas do quadro são as mesmas que aparecem lá na cinemática do ano 8 sendo roubadas. Será que então ele estaria interessado em recuperar as armas pra usar uma delas como arma primária? Isso justificaria muita coisa porque se ele fosse entrar em combate ele ia querer uma arma forte, ele não é besta. E a QCR é um departamento de grande tecnologia da Nighthaven. Pô, de lá que vieram os uniformes Elite da Finca e do Lesion, ou o Gete da Aruni, por exemplo. Então eles não trabalham com coisa leve, tá ligado? Além dessa teoria de armas novas na mão do novo atacante, esse ponto de terem vários tiros que parecem ter vindo de uma arma com alto calibre no quadro, só corrobora ainda mais com essa teoria de armas novas chegando com o operador. E olha só que curioso, será que esse cara que tá aqui no canto pode ser o novo operador, ou talvez a pessoa por trás da máscara do Deimos? Eu só sei que essa temporada parece que vai ser bastante voltado a lore do Seed e isso daqui vai ser incrível. E o marketing dessa temporada ter começado só nessa semana confirma que ela vai ser menor que a Deep Freeze, por exemplo. Porém, o Jinx, que é o maior streamer de Rainbow Six Siege do mundo, ele teve a oportunidade de testar esse novo operador antes de qualquer pessoa e foi isso que ele comentou sobre. Tem um momento que ele comenta que ele tá sendo caçado, será que isso daqui não pode ser um novo jacal vindo por aí? Isso faria sentido pelo menos com o título de presságio mortal, tá ligado? A temporada Deadly Homem será revelada completamente nesse sábado no ginásio do Ibirapuera, às duas e meia da tarde no horário de Brasília. Porém, contudo, todavia, pra quem tiver presente no evento a partir da sexta-feira, dia 23, um dia antes da revelação, vai ter a oportunidade de testar essa nova temporada antecipadamente nas cabines de demonstração. Então já combina aí com o seu duo que vai te acompanhar no invitation falando, mano, já vamos chegar, entrar na fila e testar a nova temporada pra você já se preparar pro que esse novo operador pode fazer e também conhecer detalhes antecipadamente da nova temporada antes de todo mundo. Só que lembrando que a nova temporada só chega oficialmente em março, lá pro dia 11 ou 12, então se você ainda não terminou o seu passe de batalha ou não pegou o Champion da Vida, corre que ainda dá tempo. E eu ia fazer um vídeo separado resumindo tudo que a gente pode esperar pra essa temporada, mas, baseado que ela deve ser uma temporada menor, assim como foi a Comenda Enforce no início do ano passado, então vamos anexar tudo nesse vídeo que já fica melhor. Começando com o balanceamento, a única informação que a gente tem por enquanto é o retrabalho dos escudões está chegando agora em março com essa nova temporada. A partir dessa mudança, o hipfire dos escudões será removido e, em contrapartida, os escudões ganham a opção de olhar livremente pelo mapa, todos eles correm com o escudo equipado igual o Blitz, conseguem passar por barricadas fechadas e, ao invés de dar uma facada com o melee, ele derruba o adversário causando dano igual o Warix faz. Essa mudança se aplica ao Fuse, Montanha e o Blitz, claro. E eu já fiz um vídeo te dando N motivos do porquê que isso daqui vai ser extremamente forte. Dá uma olhada nesse cardzinho... Opa, dá uma olhada nesse cardzinho aqui acima que vai ter mais informações pra você. Falando de mapa, provavelmente a gente não vai receber nada novo nessa temporada, no máximo uns detalhes novos em Planeta Esmeralda, assim como aconteceu com o Torre, mas rework mesmo, ou mapa novo em si, é bem difícil que a gente receba. Espero pelo menos que a Ubisoft se surpreenda, mas eu acho bem difícil que isso aconteça. E, além disso, a gente pode esperar também um novo passe de batalha e novas skins de time dando início à fase 4 do R6 Share com algumas mudancinhas no programa, incluindo a remoção das skins atuais da loja, então já adquira as que você tiver interesse porque pode ser que elas sejam removidas, já que o mesmo aconteceu com as skins de 2018 e 2019 quando terminou a fase delas. E, claro, novidades a respeito do Antit e do Marketplace. Por enquanto é meio vago, de fato, quando a Ubisoft vai atualizar o mercado de skin ou até liberar acesso pra mais pessoas, porém, vale lembrar que isso daqui mexe 100% no bolso dos caras, já que pra você comprar uma geleira da vida, por exemplo, você teria que comprar mais pacotes de moeda. Se ligou na maldade? A Ubisoft já até mesmo atualizou o valor limite, permitindo a galera comprar e vender skins não só por 100 mil, mas até 150 mil créditos R6. Então, talvez, tenhamos novidades nesse tópico durante o painel de revelação também. Como eu disse, é meio complicado a gente ficar super, hiper, mega hypado pro que tá chegando na primeira temporada do ano, porque a gente não tem muito como saber o que esperar. Porém, esse atacante novo parece que vai dar o que falar. Eu vou ficando de olho por aqui, qual que é a novidade que tem a respeito dessa nova temporada eu trago aqui no canal pra vocês, mas por hora, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coat